Fala galera, começando mais vídeo pra vocês diretamente do Japão E o vídeo de hoje é o seguinte Hoje eu venho aqui contar pra vocês que finalmente eu vou fazer a cirurgia da hérnia inguinal É isso mesmo Vocês que me acompanham aqui faz tempo, vocês já sabem Que eu estou com esse probleminha aí pra ser resolvido Já fazem 3 anos que eu descobri Então finalmente eu marquei a cirurgia E pra quem chegou nesse canal agora, não sabe nada que eu tô falando Não sabe o que é hérnia inguinal Vamos lá para a aula de doenças do Rodela, entendeu? Você não sabe o que é hérnia inguinal Eu vou falar pra você mais ou menos o que é Pra você ter um entendimento Bom, então é o seguinte O que é? A parede do abdômen, né? Ela se rompe E um pedaço do intestino atravessa essa parede, entendeu? Isso aqui é o intestino, isso aqui é a parede Ela atravessa, tá ligado? Daí fica assim, estufado Na virilha, entendeu? Então isso é hérnia inguinal E por que que acontece isso? Basicamente pelo que eu pesquisei Não sou médico, né? Mas eu acho que pelas pesquisas aí que eu fiz É genética, né? Você já tem a genética aí de ter a parede do abdômen fraca Aí conforme você faz força A barriga estufa, faz força, né? Então Faz pressão ali Aí rompe Não sei se é um músculo O que que é que tem por dentro da barriga É que ele rompe E o pedaço do intestino passa por ali Entendeu? Aí tem gente que pode carregar um caminhão Nas costas que nunca vai ter isso Entendeu? Mas quem tem pré-disposição a ter, vai ter Meu pai tinha Eu tenho, né? E só operando pra resolver Entendeu? E também tem outra fita Né? É... No meu caso Né? Tem vários tipos de hérnia inguinal Entendeu? No meu caso A... A tripa, né? O intestino Não sei como é que fala direito Ela desceu Pelo canal Que desce os testículos Quando você nasce Os testículos Tá dentro da barriga Depois que ele desce pro saco Entendeu? Basicamente é isso Então Esse canal que desceu O testículo Né? O meu, no meu caso Não fechou direito Então o intestino Ele passou por ali Tá ligado? Então ele já tá lá Embaixo Entendeu? Quando eu deito Ele volta pra dentro da barriga Quando eu fico em pé Com a barriga cheia Depois da janta Aí pesa o intestino E ele desce lá embaixo Né? Fica parecendo um saco de boi Tá ligado? A realidade é essa Enfim E o meu, né? Tá dos dois lados Os dois lados se rompeu Só que um lado tá pequenininho Né? Porque o outro tá grande Então Né? Sai o maior pra um lado E o outro lado fica pequeno Né? Basicamente é isso Você, né? É a explicação do rodelo Pra hernia inguinal Enfim Três anos enrolando Pra fazer a cirurgia Por vários motivos Entendeu? E agora Eu tomei coragem Fui no hospital Deu os exame Né? E ontem Fui ver os resultados Entendeu? Tá tudo ok Exame de sangue Exame do coração Exame do pulmão Fiz tudo quanto é tipo de exame Deu tudo ok Né? Não tô com doença nenhuma Graças a Deus Então Então liberado Isso Né? A cirurgia já foi marcada Entendeu? Então Dia 3 Do mês 3 Eu vou fazer essa cirurgia Pelo cronograma Eu vou internar dia 2 Né? As 10 horas da manhã Aí eu vou posar no hospital Né? E a cirurgia tá marcada Pra 1h30 da tarde Do dia 3 Então eu não posso comer nada Né? Até A hora que eu acordar Até a hora da cirurgia Eu não posso comer nada Tenho que ficar com fome E eu só posso tomar água Até 9 horas da manhã Depois não posso tomar Mais nada Também de líquido Entendeu? Então basicamente É isso E se der tudo certo Tudo ok Dia 5 Eu ganho alta do hospital Entendeu? O médico falou que a cirurgia Vai durar em média Umas 3 horas Porque como são Dos dois lados Que ele vai ter que operar Né? Vai demorar umas 3 horinhas Aí Anestesia geral E Hoje eu fui no hospital Né? Eu já fui Eu já fui o que? Umas 5 vezes no hospital Desde o dia que eu fui A primeira vez lá Primeiro eu fui no clínico geral Aí ele viu o que era a hernia E ele me indicou Para um especialista Aí eu tive que Na outra semana só Que tinha a vaga Aí eu fui no especialista Ele viu também O que que era Aí ele me passou os exames Aí no mesmo dia Eu fiz os exames lá Do coração, pulmão Coisa toda E aí depois Os resultados Iam sair só Na outra semana Que foi no caso Segunda-feira agora Entendeu? Aí segunda-feira Eu fui lá E o resultado do exame Tudo ok? Tudo ok Passei no teste Entendeu? Daí ontem Eu tive que voltar lá Eu tive que voltar lá Para ver O negócio da internação O negócio do anestesista E tiraram a chapa Dos meus dentes Porque falaram que Anestesia geral Pode ser que meus dentes Fiquem mole Se tivesse algum dente Meio podre Poderia cair Entendeu? Então tem umas fitas Que eu nem imaginava Que os caras falam Então me explicou tudinho Como vai ser a anestesia Passaram um vídeo lá Mostrando como é que vai ser Como é que não vai Entendeu? Então velho É um bagulho bem complexo Assim Negócio do hospital Ainda mais tudo em japonês Eu sei que já foi uns 4, 5 dias Nesse hospital Para poder marcar esse negócio E tem mais Dia 1 Eu tenho que fazer O teste do corona Eu tenho que levar Esse teste lá Está até aqui O potinho Se liga no potinho O potinho está aqui Eu tenho que Dia 1 Pegar a saliva E botar aqui dentro Até na marca Que a médica passou aqui E levar lá Das 9 às 10 Se Esse teste de corona Der positivo Aí a cirurgia Vai ser adiada Né? Se o teste do corona Der negativo Aí Prosseguimos com a cirurgia Né? Aí dia 2 Eu vou internar E vai ser feito Esse negócio Enfim É isso É Como é que é Essa cirurgia Né? Eles Fazem 2 furos 2 não 3 furos na barriga Perto do umbigo aqui Né? Tipo assim Um furo aqui Né? Vamos supor que aqui é um umbigo Aqui ó Faz um furo para cima do umbigo Um furo aqui do lado E outro aqui Tá ligado? No furo do meio Vai uma câmera Certo? E nos outros 2 furos Vai O bagulho Que o cara mexer Né? Então ele opera por vídeo Ele vai olhando A câmera E vai olhando No monitor aqui E vai fazendo a cirurgia E que consiste no que? Eles vão colocar uma tela Né? Tem uma telinha assim Própria para o organismo Ele enrola a telinha Bota lá dentro de você E lá onde está o buraco Da parede do abdômen Ele vai abrir a tela E vai costurar a tela Na carne ali No músculo Né? Alguns lugares Costura Aqui pelo que eu vi Eles grampeiam Né? Essa tela É um grampezinho Vai grampeando Essa tela No buraco Para o intestino Não descer mais Basicamente a cirurgia É isso Botar a tela Entendeu? E aí Vai botar a tela De um lado E a tela do outro Porque está dos dois lados Que deu ruim Tá ligado? E Mesmo depois De uns cinco Seis Um ano Tem a chance De um por cento De voltar A hernia de novo Né? Tem essa chance Nas pesquisas que eu fiz O médico brasileiro Falou que tem a chance De três por cento O médico japonês Falou que é um por cento De chance De voltar a hernia Depois da cirurgia Feita Entendeu? Então É isso E Vou ficar Um mês Um mês e meio Parado do serviço Né? Ou dois meses Não sei Estou decidindo ainda De protocolo Do médico Ele me pediu ali Um mês Um mês e meio Porque eu falei Que meu serviço É pesado É corrido Entendeu? Quem trabalha Em serviço leve Pode voltar antes Até Tá ligado? Mas o meu serviço É muito pesado É muito fodido Então Eu falei pra ele Então fica mais tempo Pra garantir aí Entendeu? Então Basicamente Eu vou ficar Um mês e meio Dois parado Né? Depois da cirurgia E é isso O cronograma Véi Vamos Vamos lá Fazer esse negócio Né? Finalmente Tomei coragem E vamos encarar aí Esse negócio Né pai? Depois que Que deitou na maca Lá e deu anestesia geral Já era Só Deus na causa E o médico Entendeu? E aqui no Japão É o seguinte Tipo assim Você igual Já falei em vários vídeos Aqui você não Você não cria uma amizade Com o médico Igual é no Brasil No Brasil Você vai no hospital Você cria uma amizade Com vínculo com o médico Aqui não Aqui você vai no hospital O médico que tá lá É poucas ideias Entendeu? Ele vai falar pra você O que vai ser feito E acabou O cara vai Te opera Provavelmente Vai ver ele Uma vez ou outra Só e tchau tio Tá ligado? O anestesista É a mesma coisa Eu vi hoje A cara do anestesista Lá O japonês Parecia cara de doido Fala meio alto Falei Ixi Esse maluco aí Que vai me dar o sedativo Entendeu? Então você Véi Você tem que confiar Na mão do Cinco, seis japonês Que vai estar lá Né? Na sala de cirurgia Que eu provavelmente Metade Eu nunca vou ter visto Na vida Vai ser a primeira vez E véi Ele não tá trabalhando Ali no corpo seu Ali Entendeu? E é só por Deus mesmo Tá ligado? Confiar aí no japonês Porque Aqui o bagulho É desse jeito Não tem Não tem como Tá ligado? É diferente do Brasil Mas Né? Como é uma coisa assim Que Pô Não é Não é grave Né? Uma cirurgia Relativamente simples O médico mesmo falou Não Isso aí é simples De fazer Toda semana eu faço Entendeu? Então Vou fazer aqui mesmo Não teria Não tem por que Eu ir pro Brasil Só pra operar Né? Essa Essa hernia Tá ligado? Até porque Eu pago Um seguro de vida Que Eu operando aqui Eu pego um dinheiro bom Né? Do seguro de vida Que É Tem essas Vantagens De pagar seguro Né? Mas Assim Aí Porra Depois que eu operar Se Né? Tiver tudo bom Aí Talvez Eu vá pro Brasil Né? Porque Como eu vou ficar Um mês e meio parado Talvez eu emende Dois meses parado E eu fico um mês aqui Um mês no Brasil Mas não sei ainda Não sei se vou fazer isso Né? Provavelmente É Eu vou pensar Depois da cirurgia Se eu vou mesmo ou não Mas é isso Galera Só falando aqui Passando aqui Pra falar pra vocês Que finalmente Vou fazer Né? E Assim Tô gravando esse vídeo Quarta-feira Basicamente Uma semana aí Pra cirurgia Né? Então Né? Fica como? Fica ansioso Pra caramba Eu já tenho Ansiedade Né? Primeira cirurgia Da minha vida Não tô com medo Não Entendeu? Não é medo É mais assim Preocupação Se vai dar certo Tá ligado? Medo não Porque Nós temos muita fé aí Fé em Deus E Então não é medo O sentimento Um pouquinho Um pouquinho tem Mas não é tanto Né? É mais assim Preocupação mesmo Se vai dar tudo certo Coisa e tal E outra É Ficar quatro dias internado lá Comendo a comida Do hospital do Japão Não pode levar nada Pra comer de fora Né? E a comida do Do japonês É meio difícil de descer Viu? Pra quem não gosta Mas vou ter que comer Né pai? Vou ter que comer Né? E é isso Marcha Entendeu? Passou da hora De eu fazer isso aí Vou ter que fazer Já tá Agora tá na hora Tudo tem sua hora Chegou a minha hora De fazer Vamos meter marcha E é isso galera Só pra falar pra vocês aí Provavelmente É Eu grave lá Lá no hospital Dentro do quarto Né? Porque assim Eu peguei um quarto Eu pedi Quarto Separado Né? Porque Se você não quiser Pagar o quarto Separado Você fica em um quarto Comunitário Com mais quatro pessoas Mas eu preferi pagar um quarto Pra eu ficar sozinho Né? Então talvez eu grave ali Os dias Antes da cirurgia E depois Se eu conseguir gravar Alguma coisa Né? Explicando pra vocês aí Quanto que ficou também Os valores Tudo Né? Nos próximos vídeos Eu falo Quanto que vai custar Essa brincadeira Esperar ver certinho Né? Porque Tem o valor da cirurgia Mas depois tem o valor Dos quartos Né? Então Tem algumas coisas a mais Lá que bota depois Então a hora que eu tiver O valor exato De quanto custou tudo Eu falo num outro vídeo Aí pra vocês Só pra ter uma base Né? Beleza? Bom É isso Eu vou ficando por aqui O vídeo de hoje foi esse Pra explicar a nossa vida aí Deixa o like Comenta E até o próximo vídeo É nóis Tamo junto E falou Tchau Tchau